Olá, pessoal! Eu sou o professor Viegas e na aula de hoje eu vou mostrar um exemplo comentado sobre funções. Um retângulo tem 100 metros de perímetro, sendo x a medida de um dos lados desse retângulo. Determine letra A, sua área em função de x e o domínio da função. Então, primeiro aqui vamos ver o retângulo, uma das dimensões, a maior dimensão que seria a dimensão x. E a menor aqui vamos chamar de y. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é que a altura, como é um retângulo, é base vezes altura. Então, a base é x e a altura é y. O perímetro é x mais y mais x mais y, que vai dar 100. Está falando no enunciado que o perímetro vale 100. Somando ali x mais x, eu vou ter 2x e y mais y, eu vou ter 2y, isso tudo vai ser igual a 100. Podemos dividir tudo por 2, já que eu tenho 2 de um lado da igualdade e 100 de outro. Então, eu vou ter x mais y igual a 50, dividindo tudo por 2. Isolando x ou y, vou ter 50 menos x. Já que eu sei que a área é x vezes y, no lugar de y, agora, eu vou substituir por esse valor que eu encontrei, 50 menos x, no lugar de y. E aí, então, eu vou verificar que o x tem que ser maior que zero, porque as dimensões não podem ser negativas, e o y também tem que ser maior do que zero. Já que o y é 50 menos x, substituindo ali naquele sinal de maior ali na frente, eu vou ter 50 menos x, maior do que zero. Isolando o x novamente, eu vou ter que o x tem que ser maior do que zero e o x vai ter que ser menor do que 50. Porque, como o x ia ficar negativo desse lado, a gente inverte o sinal da igualdade aqui. Aqui, então, vai ficar x menor do que 50. Então, o domínio da função está entre zero e 50. O valor aqui de x tem que estar entre zero, tem que ser maior do que zero e menor do que 50. Na letra B, pergunta o valor máximo para a área e as dimensões do retângulo de área máxima. Bom, para isso, vamos ver de novo a equação da área ali, que é x vezes y, porque ela é um retângulo. Mas aqui, então, no lugar do y, eu vou substituir por 50 menos x, que vai dar 50 vezes x, menos x². Então, vai ficar a área em função de x, vai ser menos x², mais 50 vezes x. Essa é a minha função, né? É uma função quadrática e o resultado dela vai dar uma parábola. Só que ela é limitada aqui no valor de x, tem que ser maior do que zero e menor do que 50. Ela tem um domínio, né? Bom, para isso, então, nós vamos ver qual é o ponto máximo que vai ter essa minha equação. Então, primeiro, eu vou calcular o x do vértice, que seria o ponto mais alto dessa minha parábola, né? Que é menos b sobre 2a. Bom, olhando aqui a equação, o b aqui vale 50, né? E o a aqui vale menos 1, ó. Aqui na frente, então, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, aqui, 50 dividido por menos 2, né? Vai dar 25 positivo. Dá para calcular o y do vértice também, que é menos delta sobre 4a, né? Então, aqui, o delta é b² menos 4ac, o b é 50, 50², menos 4 vezes menos 1, vezes zero, que vai dar 2.500. O y do vértice, então, vai ser 2.500 dividido por menos 4 vezes menos 1. Isso vai dar, então, o resultado 625. Bom, então, vamos construir o gráfico para x igual a zero e x igual a 50. O ponto ali, x do vértice é 25. E, então, para 25, eu vou ter 625 no y. Esse vai ser o ponto máximo, né? O vértice da função. Limitado por 0,50, né? Então, aqui eu tenho a minha parábola, aqui em vermelho, né? De 0 até 50, sendo que o ponto mais alto ali é o 625. Esse seria o valor da área máxima, 625 metros quadrados. E ela ocorre quando x é igual a 25, e como y é igual a 50 menos 25, o y também deve ser 25. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri